E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, nesse vídeo eu irei dar sequência às minhas prévias para a próxima temporada da NBA analisando o Cleveland Cavaliers, tá bom? Chegou a hora de falar sobre as minhas expectativas para a próxima temporada do Cavs. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar esta bagaça. Ah, só mais uma coisinha. Se durante o vídeo você, por acaso, ouviu um barulho, é que tá chovendo pra caramba e eu não podia deixar pra gravar depois, eu só podia gravar agora, porque eu tenho aniversário pra ir. Então, ou eu gravava agora, ou essa prévia só ia sair no canal amanhã. E como eu já não postei nenhuma prévia no domingo, eu não queria deixar vocês mais um dia sem uma prévia. Então, peço desculpa se o barulho, por acaso, te incomodar, mas, assim, não tinha o que eu fazer. Então, vamos com chuva e tudo. Vamos com chuva e tudo. Vamos lá! Vou começar fazendo um pequeno recap da off-season do Cleveland Cavaliers. A off-season do Cleveland foi movimentada. Foi uma off-season movimentada. Tivemos muitas saídas, tivemos muitas chegadas. Vou começar com as saídas. O time perdeu, nessa off-season, o Mamadi de Akite. Perdeu o Danny Green, que foi pra Filadélfia. Robin Lopes, que foi pra Milwaukee, jogar ao lado do seu irmão, o Brook Lopes. O Raulzinho saiu do Cleveland e assinou com o Fenerbahçe. Raulzinho deixou a NBA. Inclusive, desejo aí uma melhora rápida pro Raulzinho, que sofreu uma lesão muito séria durante a Copa do Mundo de Basquete. Tomara que ele se recupere logo e estreie o mais breve possível no Fenerbahçe. Todo o sucesso do mundo pro Raulzinho. Deixou o Cleveland. Sadiozman foi embora, vai jogar no San Antonio. Lamar Stevens assinou com o Celtics. E o Dylan Windler também foi embora, assinou com o New York Knicks. Na minha opinião, as duas saídas mais relevantes foram as saídas do Lamar Stevens e do Sadiozman. O Lamar Stevens, ele teve uma boa minutagem temporada passada, foi titular em alguns jogos. E o Sadiozman, nos últimos anos, foi um dos melhores arremessadores do Cleveland. Então, pra mim, as saídas do Sadiozman e do Lamar Stevens foram as mais relevantes, foram as mais significativas. Tá bom? Sobre as chegadas. O Cleveland reforçou a sua rotação de guardas com o Sharif Cooper e com o Ty Jerome. Bom, são duas contratações que me agradam. Eu acho que a rotação de guardas do Cleveland ficou bem interessante. Não é a melhor rotação de guardas do mundo, mas é uma boa rotação. Ty Jerome e Sharif Cooper são dois jogadores bem interessantes e devem executar bem essa função de reservas do Darius Garland. São dois jogadores que devem rodar bem com o Garland ali na 1. O Cleveland também melhorou a sua rotação de garrafão. Trouxe Damian Jones, que é um jogador que eu gosto. É um jogador que tem um atleticismo bem interessante. Ele vai rodar bem ali com o Evan Mobley, com o Jared Allen, com o Isaiah Mobley, que teve o seu contrato renovado, inclusive. E também trouxe o Tristan Thompson. Esse, eu acho que não vai agregar tanto. Tristan Thompson é um jogador que, na minha opinião, chega para agregar muito mais no vestiário do que dentro de quadra, mas não deixa de ser um reboteiro interessante, um cara que tem um bom time para rebote ofensivo. Então, Cleveland também deu uma atenção para a sua rotação de garrafão. O Cleveland não precisa ter ótimos jogadores de garrafão no banco, porque tem dois titulares simplesmente absurdos, que é o Mobley e o Jared Allen. Mas é sempre bom ter opções para rodar ali durante a temporada regular. O ponto onde o Cleveland mais melhorou nessa off-season, a área que o Cleveland mais deu atenção na off-season, foram as alas. O Cleveland melhorou muito suas alas, contratando Max Struess e Jordan Nieng. Pagou caro pelos dois? Pagou caro. Saiu caro o Nieng e o Struess. Os dois poderiam ter saído mais barato, mas era uma grande necessidade do Cleveland. O Cleveland precisava muito de alas espaçadores, de alas chutadores. O Cleveland não teve isso temporada passada. O Okoro é um ótimo defensor, mas no ataque não entrega nada. Entrega muito pouco, é um cara para jogar ali na transição e tudo. É um bom nome para sair do banco, mas como titular é difícil. É muito difícil. E trazer o Struess e o Nieng, assim, o Cleveland conseguiu melhorar muito as suas alas. Eu, se fosse o Bikerstaff, eu começava com o Struess, de titular na 3. Seria a minha escolha. Mas o Nieng também pode contribuir bastante. A rotação de alas do Cleveland ficou bem boa. O Okoro, Nieng, Struess. Tem o Ammoni Bates, que veio do draft, segundo round. Uma ótima escolha do Cleveland, inclusive. Se o Ammoni Bates corresponder ao hype que ele tinha há alguns anos atrás, pode ser um dos grandes steals desse draft. O Cleveland ainda pegou o Zyre Smith, que é um bom chutador. Então o Cleveland deu uma atenção especial para as suas alas e conseguiu se reforçar bem. De novo, pagou caro. Poderia ter pago, mas é barato. Mas era uma necessidade e o Cleveland endereçou essa necessidade. Gosto muito das chegadas do Nieng e do Struess. O time também renovou com a Zaya Mobley, como eu já falei. E renovou também com o Carlos Lever. Era uma renovação necessária. Um jogador que foi importante temporada passada. Teve bons minutos. Se conseguir ficar saudável, é um nome muito bom. E o Cleveland fez bem em renovar com o Lever. E eu nem achei o valor tão exagerado assim. Poderia ter sido um pouquinho mais barato, beleza? Eu sou mão de vaca, então eu sempre acho que as renovações podem sair mais baratas. Mas eu entendo que pela necessidade, o Cleveland tinha que segurar o Lever de qualquer forma. Gostei das chegadas. Gostei das chegadas. Mas deixando de lado o valor pago, eu acho que o Cleveland conseguiu melhorar bem a sua rotação. Melhorou a rotação de guardas. Reforçou um pouquinho o garrafão. Melhorou suas alas, que era o grande problema do Cleveland. Que foi o grande problema do Cleveland na última temporada. Então eu acho que foi uma off-season muito positiva. Não foi a melhor off-season do mundo. Não foi. Mas foi uma off-season positiva. Cleveland tinha uma necessidade, tinha uma lacuna e preencheu. O meu medo em relação ao Max Struess, eu não poderia deixar de falar isso, é que eu tenho medo dele ser o tipo de jogador que só rende com um treinador. O meu medo é que o Max Struess, longe do Eric Spolstra, não renda a mesma coisa que ele rendeu temporada passada. Esse é meu único medo. Eu também tenho esse medo em relação ao Gabe Vincent, que foi para o Lakers. Então, essa é a única ressalva que eu faço sobre o Max Struess. Acho um baita chutador. Eu acho ele um defensor honesto. Honesto. Não é um defensor maravilhoso, mas é um cara honesto na defesa. Mas eu tenho esse medo. De que ele, longe do Spolstra, não renda tanto. Tomara que ele renda. Tomara que ele renda. Sobre as minhas expectativas para a temporada do Cleveland. Temporada passada, o Cleveland bateu 51 vitórias. Perdeu apenas 10 em casa. O Cleveland foi um dos melhores mandantes temporada passada. Só que no playoff, decepcionou. O Cleveland foi eliminado na primeira rodada pelo Knicks. E assim, o Knicks foi bem superior ao Cleveland durante toda a série. O Donovan Mitchell jogou nada nos playoffs. Ele jogou bem o jogo 1. Todos os outros, o Donovan Mitchell foi muito mal. O próprio garrafão do Cleveland foi muito abaixo. O Mitchell Robinson deitou e rolou para cima do garrafão do Cleveland. Que, na minha opinião, é o melhor da NBA. Então, o Cleveland foi uma decepção. Eu estava muito alto com o Cleveland temporada passada. Então, eu fiquei chateado. Mas, eu sigo acreditando no Cleveland. Eu posso quebrar a cara de novo. Mas, eu ainda acho que esse Cleveland pode bater semi de conferência. Eu acho que o teto desse Cleveland é uma semifinal de conferência. Eu acho que o Cleveland vem para mais uma temporada de mais de 50 vitórias. Eu acho que fica entre 50 e 54. E eu acho que esse Cleveland bate semi de conferência. Eu acho que o Cleveland consegue bater semifinais. Mas, tomara que não flop no playoff como flopou no playoff passado. Mas, eu acho que é isso, cara. Com o Jordan Yang, com o Max Struz no elenco. Com o Donovan Mitchell, Garland e Mobley mais entrosados. Eu acho que esse Cleveland pode ir longe. Pode ir longe. Um ponto que o Cleveland tem que melhorar muito durante a temporada regular. E até durante o playoff. Inclusive, principalmente no playoff. O Cleveland precisa jogar melhor fora de casa. O Cavs foi um mandante muito dominante. De novo, só perdeu 10 em casa na última temporada regular. Só que fora de casa, o Cavs deixou muito a desejar. Fora de casa, na última temporada regular, foram 20 vitórias e 21 derrotas. Do top 4 do last temporada passada, o Cleveland foi o que mais perdeu fora de casa. Foi o que mais perdeu fora de casa. Então, o Cleveland precisa jogar melhor longe dos seus domínios. No playoff, isso fez a diferença. No Garden, no Madison Square Garden, o Cleveland foi engolido. O Cavs não jogou fora de casa. Então, esse é um ponto que o Cleveland tem que melhorar. Mas, eu acho que fica entre 50 e 54 vitórias. E o teto desse time é semifinal de conferência. Tá bom? É isso, meus amigos. Essa é a minha análise do Cleveland Cavaliers pensando nessa próxima temporada. Concorda? Discorda? Fica à vontade. O comentário tá aí pra isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tá bom? A gente se vê amanhã com mais conteúdo. E, reforçando, eu estou fazendo essas análises, fazendo essas prévias, seguindo a ordem alfabética. Tá bom? A última análise que eu fiz foi do Chicago Bulls. Então, na sequência, era o Cleveland. Você que fica falando, Luiz, fala logo do Clippers. Fala logo do Oklahoma, do Memphis. Calma. Vai chegar a hora desses times. Eu estou seguindo a ordem alfabética. Bonitinha. Tá bom? Então, fica tranquilo. Vou falar de todos os times. Terá vídeo sobre todos os times aqui no canal. Eu prometo. Eu garanto. Tá bom? É isso. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.